Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Que privilégio nós temos nessa tarde de sábado, nos reunirmos aqui para esse café maravilhoso. Desde já eu quero agradecer ao Conselho Missionário, as pessoas que de modo tão diligente e tão precioso, montaram essa mesa, prepararam essa mesa com tanta fartura. E eu sei que os crentes gostam de ficar em torno dela. Você vai poder se servir, se assentar e só vai ter que diminuir um pouquinho o ruído para a gente poder ouvir, para a gente interagir com o nosso pregador deste fim de semana, para a gente aprender, para a gente ser desafiado aqui pelo Senhor nosso Deus. Eu quero convidá-lo para que ele se assente aqui. Estou começando a gostar desse negócio da poltrona, nesse espaçozinho. Toda conferência missionária, eles me convidam. Estou gostando disso. Pode se assentar, pastor. Estou gostando desse tempo. Eu queria repartir com vocês a leitura de um texto. Todos nós conhecemos o texto da Grande Comissão, de Mateus, de Marcos, de Lucas. Mas eu gosto muito do texto que está em João, no capítulo 20, no versículo 21, quando o Senhor Jesus chega para os discípulos e diz Paz seja convosco, disse Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu gosto muito dessa expressão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus toma como referencial o fato de que o Pai o enviou para falar com os discípulos e para comissionar a igreja. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu quero ainda, uma vez mais, orar com vocês. Orar por nós. Pedir ao Senhor Deus que disponha o nosso coração, que pastoreie o nosso coração, que cuide da nossa mente, que nos presenteie com este final de semana de uma maneira muito rica, muito preciosa, como Ele, só Ele pode fazer. Feche os teus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor Deus, graças nós te damos, ó Deus bendito, por essa tarde preciosa, por esse presente maravilhoso, por essa mesa rica e farta que é uma demonstração incontestável da Tua bondade, do Teu cuidado para conosco. Recebemos tudo isso com ações de graças e Te pedimos que todo esse planejamento do nosso conselho missionário, ó Deus, mulheres, homens, moços e moças, que tanto, com tanto afinco, dedicação e zelo, pensou em tudo isso e colocou tudo isso diante do Senhor e o Senhor Deus nos dá a bênção de vivenciar este momento aqui na nossa igreja. Que privilégio nós temos, que prazer participar desta hora bendita, que a Tua boa mão possa nos conduzir, que a Tua presença real, consoladora, santificadora, atue no nosso meio neste fim de semana, nesse ambiente mais informal, mas também no ambiente mais formal de culto, que em tudo o Senhor Deus seja engrandecido. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, ontem eu tive o privilégio de me encontrar com o pastor Gilvan, Dilvan, é Dilvan, Oliveira, e nós tivemos uma tarde preciosa, nós almoçamos juntos, depois nós tomamos uma refeição junto, um sorvete, sorvete, reverendo, reverendo Robson, nós tomamos um sorvete, e a gente deu muitas risadas, e depois eu deixei ele, à tarde, pra ele descansar, e depois uma família da igreja iria cuidar dele. Foi, assim, um tempo muito precioso. Meu coração já ficou grato de conhecer esse homem de Deus e de recebê-lo pra esse tempo da conferência missionária da nossa igreja. Dilvan, bem-vindo, meu irmão. Que prazer temos em recebê-lo nesse fim de semana. O nosso desejo, a nossa oração, é que a sua estada aqui também seja uma bênção pra sua vida, seja uma bênção pra nossa igreja, mas também pra sua vida. E eu queria aqui fazer rapidamente e depois eu deixo pra ele fazer menção dos detalhes. Mas o pastor Dilvan Oliveira é pastor presbiteriano, plantador de igreja, igreja presbiteriana em Chacra, Brasil, em São Luís do Maranhão. Uma menina, uma igreja que foi organizada recentemente. E ele, além de bacharel em teologia, ele é formado em mestre, ele é mestre em missões urbanas pelo Andrew Jump e também em ministério pastoral pelo Seminário Cristão Evangelico do Norte e líder no Brasil e em países no continente africano, de língua portuguesa, dando treinamento para líderes que estão trabalhando e plantando igreja em lugares difíceis. em lugares difíceis. E ontem, já um pedacinho da sua história, trouxe muita alegria para o meu coração, edificação, e eu espero que esse tempo também seja um tempo precioso para você. Vou deixar para ele se apresentar também, falar de alguns detalhes e também da sua família, e logo depois a gente passa para um momento de perguntas, perguntas que já foram elaboradas, mas perguntas também que vocês poderão fazer. vai ser disponibilizado aí papel e caneta. E aí algumas dessas perguntas, não todas, por conta do tempo, nós vamos tentar interagir e ouvir da parte do nosso irmão. Bem-vindo, querido. Deus o abençoe. Boa tarde a todos. Como já foi dito, meu nome é Dilvan, pastor presideriano. Faço 18 anos de ministério agora esse ano. E há 25 anos que eu e minha esposa trabalhamos com a plantação de igrejas desde o início desse nosso ministério de plantação de igrejas, trabalhamos com a plantação em lugares pobres, pobres de grande violência em nossa cidade. Deus nos deu a graça de, nesses anos, plantarmos três igrejas nessas comunidades mais pobres e hoje já organizadas com as suas lideranças. A gente sempre trabalhou, iniciando do zero, sem uma igreja presideriana na localização e até levar a organização da igreja com lideranças formadas, presbíteros, diáconos, colocar um pastor no lugar e sair para começar do zero um novo trabalho. E, como o pastor falou, a gente já está na terceira igreja assim, organizada apenas há quatro anos e que Deus nos deu a graça de rapidamente ter crescido para a glória do Senhor. E esta igreja, especificamente, a gente trabalha com a plantação de igrejas em lugares pobres. Trabalhamos com a plantação entre quilombolas, trabalhamos com a plantação entre palafitas, temos uma congregação numa comunidade de 35 casas de madeira sobre a maré, nossa igrejinha fica bem no meio lá também, e trabalhamos com a plantação também de igreja em colônia de pescadores, ilhas. O estado do Maranhão possui algumas ilhas isoladas no litoral, a gente tem que pegar um barquinho lá, atravessar o mar duas horas, quatro horas, e tem ilhas que têm dez famílias de pescadores morando, algumas têm 15 famílias, 30 famílias, sem energia elétrica, sem nada, e a gente está com uns trabalhos de formação de líderes locais e a plantação de igrejas locais. Então, a gente já tem um grupo na igreja preparado, treinado para fazer isso, para ir aos quilombos. O Maranhão é o estado que mais possui quilombos em todo o Brasil, são mais de mil quilombos registrados, fora os outros que ainda não foram registrados, quilombos menores que vêm surgindo a cada dia. E eu sou aqui no Brasil, desde 2018, líder de um ministério chamado Igrejas em Lugares Difíceis. O objetivo é treinar pessoas, é um treinamento de dois anos, em que a gente treina plantadores de igreja, missionários, pastores, para plantar igrejas nos lugares mais pobres, ou de grande violência, de extrema pobreza em nosso país. E também nos países africanos e língua portuguesa, eu sou líder lá. Hoje, nosso ministério tem 12 treinadores, estamos alcançando 32 países. Aqui no Brasil, eu tenho 78 alunos hoje, já formamos duas turmas de plantadores, e, na África, eu tenho 35 alunos. Então, Deus tem sido gracioso com isso. Peço que orem por esse nosso ministério. É um trabalho voluntário que a gente, que os treinadores fazem, mas a gente sustenta esses missionários, alguns deles, porque igrejas enviaram ele para algumas cidades, no sertão do Nord-Eletrino, por exemplo, e, simplesmente porque, dentro de um ano, não havia nenhum convertido, eles simplesmente disseram para eles voltarem, eu não posso voltar, porque aqui tem gente para Jesus, ou algum lugar em que tinha 15 pessoas já, mas a igreja achava que, em dois anos, três anos, já era para ter um templo construído, já ganhando muito dinheiro, e em lugar pobre você não vai encontrar isso. Então, essas pessoas ficaram no campo e a gente tem ajudado eles financeiramente. Então, orem por esse projeto, a gente precisa de muito recurso para isso, e o recurso que a gente tinha vai acabar em dezembro, mas o dono do Banco Celestial é o nosso senhor, e ele não vai deixar a gente desamparado de jeito nenhum. Então, muito obrigado por estar aqui. Vocês são muito carinhosos, a igreja, o conselho muito corajoso, não é? Só porque ouviram o Carlito dizer que era para me chamar, me chamaram, nunca ouviram pregar. Vocês são... Na verdade, eu já encontrei, conheci alguns membros da igreja, eu percebi que são muito falsos. É anjo disfarçado de gente fingindo que é gente, não é? O Antônio e a família, a irmã querida aqui com o Fernando, não é? Luiz Fernando. Me acolheram tão bem. O hotel que me colocaram. Obrigado. A cama é muito grande. Eu uso um aparelho para dormir chamado CEPAP. Eu não posso dormir sem ele. E aí, às vezes, eu coloco o aparelho, aí o abajur está ligado do outro lado. Aí eu tenho preguiça de rolar o colchão para desligar. Eu durmo com a luz acesa lá, porque o colchão é grande. Quase o tamanho do meu quarto lá de São Luís. Gente, São Luís é maravilhosa. Quem conhece aí, por favor, vão lá. Vocês têm que conhecer os Lençóis Maranhenses. Eu tenho... Em nome de Jesus. Eu tenho 52 anos, nunca tinha ido lá. Aí se converteu uma família lá que tem uma empresa de turismo. Aí ficou perturbando a minha cabeça. Tem que ir, tem que ir. Me levaram o sábado retrasado. Gente, se vocês conhecerem um ateu e levar dos Lençóis, ele se converte na hora. Não tem? É maravilhoso. E se você quiser ir lá, por favor, fale comigo. Tem uma casinha lá que eu posso pegar os meninos e botar para dormir no meu quarto. Vocês dormem lá e a gente leva vocês para Lençóis. Está bom assim? Já ganhei o público aí, viu? Eu estou com essa promessa. Pode ir. Recebi a foto no WhatsApp. Falando, é aqui que eu vou te levar. E eu falei, recebo em nome do Senhor Jesus. O Flávio estava falando comigo, eu estava no Lençóis na hora, né? Eu mandei a foto onde eu estou. Maravilhoso. Mas as viagens, o trabalho que o Carlitos realiza por aí, que vocês conhecem, num retorno desse, ele falou assim, pastor, pastorzão, pastorzão, conheci um pastor, plantador de igreja, precisa conhecer. E foi então quando eu falei com Orlando, né? O presidente do nosso conselho missionário. E Orlando, Néder e os demais irmãos fizeram contato e hoje está aqui esse homem de Deus. Tem uma pergunta aqui muito importante e, de certo modo, o Dilvan já respondeu. A pergunta é, o Senhor já plantou igrejas? Vocês entenderam? Que Ele plantou já três igrejas, três igrejas, né? Mas tem o complemento da pergunta que diz assim, como Deus o despertou para plantar igrejas? Deixa eu fazer aqui mais duas outras perguntas que eu acho que é da mesma pessoa. Então, como Deus o despertou? Ele já plantou três igrejas. Então, já respondeu em parte a pergunta do irmão ou da irmã. E esse chamado para plantar igreja, na opinião do Senhor, envolve toda a igreja ou é apenas para a liderança? Terceira pergunta. Se precisar, eu volto a elas depois. Como saber o local para realizar a plantação de uma igreja? Então, é como Deus o despertou, o chamado é para todos ou é só para a liderança? E como saber o local, se aquele local é o local para plantar uma igreja? Muito bem. O Senhor despertou meu coração para isso a partir do momento em que eu fui conhecendo Ele. Eu gosto de ter um negócio muito interessante. Eu faço parte de uma comissão no meu prestígio chamada Exame de Candidato. E um dia eu perguntei para um candidato que queria ser pastor. Assim, a minha pergunta era até com tom de brincadeira, porque eu achava que era uma pergunta fácil de responder. E eu perguntei para ele assim, quantas vezes você já leu? Ele tinha se formado no seminário. Seminário para o presteriano são cinco anos. Eu perguntei, quantas vezes você já leu a Bíblia? Aí ele perguntou assim, toda? Eu digo, ai, é toda. De Gênesis e Apocalipse, pelo menos a minha tem esses livros. Aí ele disse, não, toda, toda. Assim, não. Mas já li algumas vezes Marcos, Mateus. Aí eu disse para os colegas, gente, já estou satisfeito com as perguntas, não tenho mais nenhuma pergunta que fazer para o candidato. Eu já sei para onde ele deve ir. Então, assim, a gente não pode pregar, não pode ensinar algo que a gente não conheça. Eu acho que todo professor tem que ser aluno, porque é perigoso você ensinar algo que você não conheça. Então, assim, quando eu passei a conhecer as Escrituras e ouvir o chamar de Deus para irmos fazer discípulos de todas as nações, quando ele disse para mim que ele tinha autoridade e me enviava com essa autoridade e que me deu o conforto de dizer que ele ia comigo, a partir dali, daquele momento, eu entendi que o senhor estava me chamando para falar dele àqueles que não o conheciam. E, desde o início, eu acho que comecei a fazer isso, a plantação de igreja, sem nem entender o que era que eu estava fazendo, não estava em meus planos plantação de igreja ou plantar igreja entre os pobres, mas porque eu tinha um familiar que morava em uma comunidade muito pobre, e eu comecei a visitá-lo e falar de Cristo para ele, ele veio para Cristo, e aí, no outro dia, aliás, naquele dia, ele disse assim, – Dilvan, você voltaria aqui amanhã? Aí eu disse – Eu volto. Aí eu voltei lá. Só que, quando eu cheguei lá, ele não estava sozinho, ele tinha chamado dois vizinhos. E aí eu fiz um pequeno culto e eu nem entendia exatamente isso que eu estava fazendo. Eu estava com um ano na igreja, mais ou menos. E aí eles disseram assim, – Você pode voltar amanhã? Aí eu disse – – Eu posso voltar amanhã. Aí, quando eu voltei lá, já tinha mais gente. E foi assim. Daquele grupo surgiu a primeira igreja que a gente plantou. Então, assim, eu não entendia o que eu estava fazendo. Eu sempre gosto de dizer que até hoje eu não entendo bem, não, o que eu estou fazendo. Eu vou para lá para ver o que Deus vai fazer. E assim tem sido. Então, desde ali, o meu coração sempre queimou para plantar igrejas onde não houvesse uma igreja presbiteriana. E hoje eu entendo não somente presbiteriana, mas uma igreja com uma teologia saudável. Então, naquela comunidade surgiu aquela primeira igreja e, a partir dali, eu não consegui mais parar. Tanto que hoje, ainda há pouco falei com a minha esposa no telefone, essa igreja começou na garagem da casa da minha sogra. Era meu sonho plantar a igreja no bairro onde eu moro, que é um bairro, é uma comunidade também carente. e começou na garagem dela e, hoje, depois de nove anos, temos uma igreja construída e uma igreja hoje que investe em missões. E eu dizia para ela assim, nós já estamos com quatro anos de organização. Aí eu comecei a chorar no telefone e disse assim, amor, eu acho que já está na hora da gente sair para plantar outra igreja. E ela disse assim, tu já ouviu o que tua sogra já falou? Ela disse que eu já estou cansado desse negócio, mas queima no meu coração isso. Mas eu entendi, um amigo falou, um pastor falou para mim uma vez, será que se tu ficasse nessa igreja e, em vez de você sair plantar uma outra, treinasse pessoas para fazer isso, tu não ia conseguir fazer mais do que faz hoje? Então, hoje, eu digo para o Senhor que o meu sacrifício a Ele, eu entendo meu ministério em quatro caminhos, em relação a Deus, serviço, em relação à igreja e ensino, em relação aos perdidos e evangelização, em relação a mim mesmo, o sacrifício. O que eu faço sacrifico pelo meu Senhor? Então, sair para plantar uma igreja hoje é o meu maior prazer. Meu coração, eu choro por isso, eu me alegro com isso, eu amo isso, mas eu sei que Deus precisa, não que precisa, mas eu preciso estar nessa igreja hoje porque ela me dá condições de treinar pessoas e eu sei que treinando pessoas eu irei alcançar mais lugares. Então, meu sacrifício hoje é ficar na igreja que eu estou, mas no meu coração, Deus sempre colocou plantação de igrejas. A outra pergunta é se era para todo mundo. A gente sabe que não é. Eu falei já para o conselho, o nosso conselho, a gente mede o termômetro da igreja através de quatro números. 100, 50, 10 e 5. 100 é 100% dos membros da igreja orando para que o Senhor levante mais missionários. 100% da igreja orando pelas ações missionárias da igreja. 100%, ou seja, todas as pessoas da igreja, mais velhos, até os mais novos, até as crianças, orando pelos missionários, orando para que Deus levante vocacionados em nosso meio. 50% é 50% de toda a arrecadação da igreja destinada à plantação e missões. 50%. A gente bateu o ano passado 47,8%. A gente está chegando bem pertinho disso. 50% do ligar da lâmpada ao ar-condicionado desejando que tudo aquilo seja revestido para o reino do Senhor, em plantação e missões. 10% é 10% dos membros da igreja com o coração disposto para ir onde a maioria dos irmãos não podem ir. Então, são esses os missionários, plantadores que Deus vai levantar. 5% é 5% de crescimento da igreja de conversão de pessoas a Jesus que vão pelos membros da igreja, que são movidos ao Senhor pela evangelização dos membros da igreja. 5% do número de membros da igreja de crescimento de pessoas para Jesus, novos membros. Não é pessoas que vêm de outra iluminação que é bom demais quando vêm, porque lá na sua igreja talvez não tenham ouvido o evangelho verdadeiro, querem vir para cá. Só que, quando vêm, a gente não está acrescentando muito ao reino de Deus, porque eles já são do reino de Deus. Não é? mas pregaram o evangelho a quem não conhece. Isso, na minha igreja, seria mais ou menos nove pessoas para Cristo todos os anos, de 20 pessoas, nove vêm para Jesus. Então, 5% dos membros da igreja, 5% de crescimento movidos pelo testemunho e pela pregação dos irmãos. Então, eu acho que 10% é um número bom de gente com o coração disposto assim, eu vou morar lá naquele bairro, eu vou me mudar para essa cidade se a igreja nos enviar. 10 pessoas dispostas para isso, 10%. O resto dos irmãos é orando e investindo financeiramente para que a igreja possa fazer isso. Não é simplesmente eu tirar do meu bolso e dar ao missionário, mas eu dar para a igreja para que a igreja faça, para que não diga assim, foi o pastor Ilvan que fez, mas é a igreja, Chacra Brasil, que tem feito. Então, que a gente possa ter o coração assim. Então, eu acho que não é, não são todos chamados para serem plantadores, mas todos são chamados para serem missionários, ou investindo, ou indo, ou orando, se não podem investir, mas olhando para tudo que Deus deu, porque tudo é graça dele, tudo que Deus nos deu é do Senhor e que volte para ele. Eu acho que missões, missões não é, não é decisão burocrática. missões não faz parte da nossa planilha Excel de despesas, não. Missão é investimento no reino de Deus. Tudo que a gente puder fazer para isso, fomos chamados para isso, glorificar a Deus, desfrutar o para sempre, levando o evangelho àqueles que não conhecem. Qual era a terceira? Não lembro. A terceira é como saber o local para plantar uma igreja. Ah, pede um sinal para passar um carro vermelho, é esse. Hoje eu penso assim, como eu falei. Antigamente eu pensava, onde não houver uma igreja presbiteriana, hoje eu penso, onde não houver uma igreja saudável, de teologia saudável. meu estado, por exemplo, meu estado tem 217 municípios. Dos 217 municípios, a nossa denominação presbiteriana está em apenas 55 deles. 55 de presença presbiteriana, que não quer dizer igreja presbiteriana. Às vezes, uma família que está lá e começou a falar do evangelho. Então, há uma dívida muito grande, a minha denominação é a denominação mais antiga do Maranhão. Então, a gente está em débito com isso. Então, eu tenho aí, não sei fazer conta direito, mas 217 menos 55, tem muito lugar para plantar igreja presbiteriana lá. Muito bom, quem mexe com dinheiro é outra coisa. Sabe de cor. Bom de matemática, esse menino. Meu conterrâneo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, onde eu devo plantar igreja? Onde não tem igreja, como Paulo disse, levar o evangelho onde o evangelho não é conhecido, é sério o desejo dele. E eu tenho certeza que aqui ao redor de vocês, aqui em Brasília e cidades, você vai ter lugares que necessitam muito de uma igreja saudável como a de vocês. Onde não houver. Não temos que brigar. A gente sabe, na minha cidade, tem ruas pequenas que têm 15 igrejas, parede com parede. Igreja de todo tipo de igreja que você puder imaginar. Algumas, talvez, se naquele lugar tiver alguma igreja que prega a palavra de Deus, não é o lugar para plantar. Então, procurar um lugar onde você sabe que o evangelho não está sendo oferecido. Aquele é o lugar para plantar igrejas. Como no geral. No meu caso, no lugar pobre onde não tem igreja. Pergunta muito boa também aqui. Obrigado, eu pensei que ia ter perguntas sobre predestinação. Essas a gente vai deixar para um outro momento. Geralmente, onde tem pesteirão, o cara vai vender carvão. Aí vai ter uma roda de perguntas. Carvoeiro, o que é predestinação? Essa pergunta aqui tem uma relação grande com essa amplitude do seu ministério mais recentemente. E a pergunta é, sucintamente, como funciona o treinamento de plantadores de igrejas? Então, eu acho que tem muita relação com o desafio de plantar igrejas em lugares difíceis e aquilo que você está fazendo hoje, não só no Brasil, mas também em alguns países do continente africano. Em 2016, o pastor Mesma Connell, que é um irlandês que está plantando igrejas na Escócia, ele veio ao Brasil pregar na Conferência Fiel, lá em Águas de Lindóia. Mas ele havia sido, há muitos anos atrás, missionário na minha cidade, em São Luís. E ele havia plantado em São Luís uma igreja trabalhando com meninos de rua. Essa igreja até hoje existe lá, em São Luís. E aí a editora Fiel entrou em contato comigo, porque eu vendia livros da Fiel lá em São Luís. E a gente tinha plantado há pouco tempo a igreja e perguntou se eu podia receber o pastor Mes lá e organizar um evento. Então ele foi, pregou na minha igreja, o evento aconteceu lá. E a gente já estava trabalhando com quilombolas. Então ele perguntou para mim qual era a visão da igreja. Eu disse, a nossa visão é plantar igreja entre os mais pobres. Ele disse, nós estamos começando um ministério querendo espalhar ele ao mundo de plantação de igreja entre os pobres. Então a gente vai te levar para a Escócia em 2018 para o treinamento e você se tornar o líder do nosso ministério aqui no Brasil. Então eu achei isso, isso nunca vai acontecer. Em Escócia. Na Escócia não tem pobre. Como é que vai plantar igreja? É assim o que eu pensava. Mas aí em 2018 ele liga e ele fala português que eu não sei falar inglês e aí ele liga e ele diz você vem junto com a sua esposa. Ela precisa também do treinamento. Então nós fomos em 2018 fizemos o treinamento lá. Maravilhoso. Maravilhoso. Treinamento bom demais. Palácio. Fomos tomar café no café da rainha. A rainha estava viva ainda. Foi maravilhoso. Fui na igreja do McShane. Nossa, eu chorava que nem criança entrando lá. Foi fantástico. Mas o treinamento é maravilhoso lá. É algo muito prático. E então a gente volta ao Brasil para dar esse treinamento. O que é o treinamento para a plantação de igrejas em lugares difíceis? São dois anos de treinamento. Basicamente, a gente procura selecionar aqueles que plantadores que já estão plantando igrejas em lugares pobres, aqueles que não tiveram a oportunidade de entrar em um seminário, por exemplo. E a gente dá um livro por mês para eles. Eles montam uma biblioteca de 24 livros. E eles têm que ler o livro, fazer um exercício e a gente tem um encontro mensal online onde eu dou a aula sobre o tema do mês. E, uma vez por ano, a gente se encontra presencialmente para um tempo de intensivo. A gente consegue pagar a passagem de todos eles, levamos para uma cidade central, onde a gente se reúne durante três dias. Basicamente, o treinamento é dar a eles o conteúdo teológico, básico, no básico do sentido é as teologias básicas, as doutrinas básicas da teologia, eclesiologia, soterologia. A gente trabalha todas as disciplinas da teologia sistemática e, depois, no segundo ano, é a teologia prática, onde a gente vai falar sobre plantação de igreja, o coração do plantador, a família do plantador, os desafios da plantação, evangelização, discipulado, formação de líderes. Esses são conteúdos necessários em formação de um plantador. E, talvez, um dos conteúdos mais necessários é a eclesiologia. É a pergunta do que é uma igreja. Então, se eu vou plantar igrejas, eu preciso saber o que é uma igreja, como vive a igreja, como ela desenvolve o seu trabalho. Então, todo plantador precisa saber exatamente o que ele vai fazer. E a primeira coisa é saber o que é uma igreja. Então, para as coisas práticas, evangelização, discipulado, formação de lideranças, relacionamento com as pessoas, enfim. É isso que a gente ensina para os caras lá. Período de dois anos. Dois anos. Dois anos. Essa pergunta aqui é muito boa, embora, eu acho que no início você já falou um pouquinho, mas eu acho que merece... Essa é a questão boa que a gente só pode repetir. Essa aqui, pastor, qual é a sua motivação para tudo isso? Plantar igreja, treinar essas pessoas, aqueles quatro pilares que você falou, a Deus serviço, aos irmãos, não me lembro qual é exatamente o que você disse, mas eu sei que a última é o sacrifício da vida. Então qual é a sua motivação para tudo isso? Assim, eu acho que a motivação é a que todos nós temos como servos do Senhor. É o amor de Jesus por nós. Gente, Jesus me ama demais. Jesus me ama demais. Então se ele me ama tanto e fez tanto por mim, como é que eu não posso fazer algo por ele? Como eu não posso fazer? Eu era um cara... Eu não valia nada, senhor. Não, não valia, não. Era um bêbado, não vivia drogado, como dá musiquinha, mas eu bebia todos os dias. Minha cidade maravilhosa, a Ilha do Amor, São Luís, era conhecida antigamente como Atenas brasileira. Atenas. Misericórdia não, glória a Deus. Misericórdia vai vir depois. Segura o misericórdia aí. Atenas brasileira pelos poetas maravilhosos que nasceram em nossa terra. Mas hoje ela é misericórdia. Apenas brasileira. Porque hoje ela é a Jamaica brasileira, conhecida pelo reggae. E eu era regueiro. Eu era de todos os dias para o reggae. Eu bebia todos os dias. Eu era conhecido no reggae. Quando eu chegava lá, o DJ anunciava meu nome, chegando na festa. e detestava a crente. Queria saber de crente. Tinha uma namorada de um amigo meu que se converteu. Eu perturbei tantamente dela que ela abandonou Jesus. É verdade. Misericórdia cabe. Até hoje eu carrego esse peso sobre mim, porque até hoje ela não conhece Jesus, não voltou para Jesus. Mas ela largou o evangelho por causa de mim mesmo. Porque eu atrapalhava muito a vida dela. Eu saía em um grupo, um bloco de samba, de carnaval, que saía no primeiro dia do ano, na madrugada. E a gente parava em frente à Assembleia de Deus do bairro, a catedral lá de São Luís, da Assembleia de Deus. E eu jogava lata de cerveja nos diáconos lá, que tentavam segurar a porta para a gente não invadir e entrar para atrapalhar o culto. Era isso que eu fazia. Gente, sabe o que aconteceu? Depois de alguns anos, o pastor presidente da Assembleia de Deus me convidou para pregar lá. Quando eu botei o pé naquela igreja, eu dizia, é hoje que o raio cai na minha cabeça. E eu entrei, e eu não sei até hoje como eu consegui pregar. E os caras são pentecostais. Quando eu contei o meu testemunho, vocês imaginam o tanto de glória a Deus que saiu naquele dia. Mas Deus me quebrou, sabe? Então, quando eu olho para a minha vida e eu vejo o que Deus já fez por mim, eu não tenho como não fazer isso por Ele. Minha motivação é o chamado dEle para a minha vida e o amor dEle por mim. Ele morreu na cruz por mim. Ele morreu na cruz por nós. Quem somos nós para dizer não para Ele? Quem somos nós para não aceitar os desafios, os sacrifícios que Ele nos chama para fazer. Então, minha motivação é o amor que Ele tem por mim. É isso aí. A gente tem cada pergunta importante e acho que nós vamos fazer uma live depois pelo Instagram para responder essas perguntas. Vou guardar essas perguntas porque eu acho que nós não vamos dar conta. Eu acho não. Com certeza, pela elaboração do nosso programa, a gente vai passar uns minutinhos e está rolando. Uns minutinhos, mas nós não vamos ultrapassar demais porque o Conselho Missionário planejou tudo isso e a gente não quer atrapalhar aquilo que foi idealizado. Vamos fazer uma live depois para responder essas perguntas. Vou convidar todos que fizeram as perguntas e a gente responde. Mas essa aqui, vou fazer essas três aqui. É difícil iniciar a plantação de uma igreja? Segundo, o senhor viaja muito para dar apoio a igrejas que estão passando pelo processo de plantação? Terceiro, quantos membros precisa ter uma igreja para ser considerada uma igreja já plantada e independente? Legal. É difícil iniciar a plantação? Sim. O senhor viaja muito para dar apoio às igrejas que estão sendo plantadas? E quantos membros são necessários para essa igreja ser considerada uma igreja plantada e independente? Ok. Sim, é difícil. É difícil plantar igrejas. É difícil plantar igrejas, por exemplo, nesses lugares em que eu estou falando aqui para vocês e desafiando vocês a parar para pensar, entre os pobres, porque requer muito dinheiro, requer muito recurso. Você vai precisar pagar o obreiro, você vai precisar sustentar aquele trabalho durante anos. às vezes as pessoas pensam que plantar igreja em um bairro a mesma coisa vai acontecer em outro, não é assim. Nesses lugares você não vai ter uma igreja organizada em três anos, em quatro anos, em cinco anos, às vezes em dez anos, quinze anos. Talvez a sua igreja precise manter aquele trabalho para o resto da vida e ela não vai ser uma igreja organizada com um pastor, sendo pago pela igreja. talvez sustentado por você, mas ali vai ter uma igreja, ali vai ter o corpo de Cristo reunido, o evangelho vai estar sendo pregado naquele lugar. Então, é difícil plantar igreja porque a gente precisa de recursos e precisa de recursos humanos, não somente financeiros. Porque eu sempre gosto de dizer para os meus irmãos e alunos, o dinheiro vem, a gente está lidando com o dono do Banco Celestial, gente. O dono do Banco Celestial, você ajoelha, pede para ele, ele dá o jeito e envia o recurso. Mas faltam recursos humanos, falta gente com coração, desejo dizer, eis-me aqui e envia-me a mim. E talvez essa seja a coisa mais difícil. Porque plantar igreja não é simplesmente eu ir no domingo pregar e voltar para casa. Plantar igreja é morar no lugar, é conhecer as pessoas daquele lugar, é viver a vida delas e ganhar a confiança delas. Elas precisam saber quem você é o plantador e você precisa saber quem são essas pessoas. Então, é difícil, porque dá trabalho, nem todos querem, nem todas as igrejas querem investir no trabalho de plantação de igreja entre os pobres. Não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula fechada, exata, que você vai dizer é assim que funciona a plantação de igreja e, em qualquer lugar, não é assim. Em qualquer lugar, você vai encontrar cultura diferente, tradição diferente, pessoa diferente, plantadores diferentes, recursos diferentes. Então, para cada lugar, o segredo é disposição do coração, encontrando alguém disposto para fazer. Isso tem sido difícil de encontrar. A outra pergunta era quantas pessoas precisam, é, quantas pessoas são necessárias para essa igreja ser considerada uma igreja organizada, independente. Ok. A questão não está no número de pessoas. A questão está em alguns pontos importantes, como, por exemplo, formação de lideranças. Você precisa ter líderes, no nosso caso, a igreja presteriana, por exemplo, você precisa ter líderes homens, que podem ser presbíteros, diáconos e o pastor da igreja. A questão do número de membros da nossa igreja, por exemplo, ela não tem o número mínimo, tem que ter 10, 20, 30 pessoas para ter uma igreja, porque depende do bairro onde você vai estar. Tem bairros na cidade aqui, por exemplo, de vocês, vocês sabem que se tiver 15 pessoas, o dízimo dá para pagar um pastor e sustentar um trabalho, mas tem lugares que precisam ter 300 pessoas para ter o mesmo arrecadação financeira daquele lugar que só tem 10. Então, a questão, muitas vezes, não está no número de pessoas, mas nos pontos chaves de uma plantação e um deles, para mim, essencial hoje, é a formação de homens bíblicos, homens que possam ser pastores daquele lugar, daquele rebanho. Não necessariamente ter um local construído ou próprio, pode ser alugado, pode ser como no quilombo rumo onde a gente tem, perdão, no quilombo mata, onde a nossa igreja se reúne embaixo de uma mangueira. Embaixo da mangueira nós temos uma igreja. Nós estamos começando a construir um templo agora, mas a gente se reúne lá. Já temos um líder local, que eles chamam de pastor, pastor Duval, que é um quilombola e que trabalha com a igrejinha dele lá. A igrejinha dele tem 23 pessoas lá na comunidade. E é a igreja, é o corpo de Cristo reunido embaixo daquela santa mangueira, como a gente chama lá, e onde o Senhor tem falado e a gente precisa de uma igreja porque é onde a gente disciplina as pessoas, discipla elas, e o evangelho está sendo pregado naquele lugar embaixo de uma mangueira. Essa é a igreja do Senhor ali reunida, não é? Perfeito. Dilvan, dentro dessa colocação e da sua experiência, do seu amadurecimento teológico e da experiência no campo, diríamos que a necessidade do obreiro no campo não tem a ver com dinheiro, mas com pessoas. Isso é correto afirmar isso, na sua opinião? Sim. É claro que dinheiro é importante. Sem ele, dificilmente a gente consegue fazer as coisas. Por exemplo, lá a gente precisa viajar para chegar nos quilombos, viajar para chegar nas ilhas. Isso requer recursos. a gente não consegue fazer isso como deveríamos fazer todos os meses, não dá para fazer. Às vezes, faz duas viagens no semestre para alguns quilombos. Então, assim, dinheiro é de suma importância. Mas eu gosto de pensar que a gente não quer muito dinheiro das pessoas. É claro que a gente precisa deles, mas a gente quer que pessoas que enviam dinheiro sejam pessoas que amem o Jesus, que amem Jesus, que façam aquilo não por uma obrigação, não enviam dinheiro porque acham que enviando dinheiro é Deus feliz comigo, mas que vocês façam isso pelo amor a Jesus e pelo que Jesus fez por vocês. Quando a gente pensa assim, dinheiro não é problema. meu carro é de Jesus, minha casa é de Jesus, minha roupa é de Jesus e eu faço tudo por ele. É assim? A minha pergunta é nesse sentido e à medida que você foi compartilhando conosco, é porque pode acontecer e tem acontecido, talvez na nossa denominação a gente não tenha avançado, eu digo talvez porque eu não tenho conhecimento concreto de como tem sido isso, porque às vezes você envia um obreiro em aquele campo, uma cidade, de um distrito ou até mesmo um bairro de uma cidade e as pessoas são alcançadas pelo evangelho um número, vamos aqui estimar, 40 pessoas, crianças e adultos, mas ela não tem condição financeira de se organizar, de dizer que ela é independente. Então o enviador, a igreja que enviou o obreiro, talvez tenha que manter esse trabalho até a volta do Senhor Jesus, por isso a pergunta, o que vai determinar a presença dele ali vai ser o dinheiro advindo daquele local? Talvez não, com certeza não, mas a presença das pessoas que estão ali, ovelhas de Cristo, que foram alcançadas e até passando por um treinamento já, mas ainda não tem condição de... Eu tenho um aluno que está plantando uma igreja na cidade de Marisópolis, na Paraíba. a igreja dele, a igreja presbiteriana, ele se formou no JMC em São Paulo, mas ele disse assim, recebeu convite para outras igrejas, mas eu tenho que voltar para a minha cidade, que tem 7 mil habitantes, mas que não tem igreja presbiteriana. Ele está lá com muita luta, conseguiu agora um trabalho como professor na escola pública lá, que está ajudando no sustento, e tem 7 pessoas convertidas na igrejinha dele lá. Então, assim, é o Vitor. E é apaixonante vê-lo falar e mandar para mim relatórios assim, pastor, domingo foi maravilhoso, recebemos um visitante e Deus falou conosco. Então, a motivação dele não está nos recursos financeiros que praticamente não chegam, infelizmente não chegam, mas a motivação está em ver pessoas sendo salvas para Jesus e Deus tem sustentado eles no caminho. A gente já passou por situações também na plantação de igreja de não ter nada e de ver Jesus fazer. Gente, eu aprendi uma coisa assim, aquele salmo que diz nunca vi um justo mendigar o pão, eu acho que isso é uma verdade, tem que ser uma verdade para nós. não pode haver um crente em Jesus que vocês conheçam que passe dificuldades, necessidades, porque ele faz parte da nossa família, é o nosso irmão em Cristo, e a gente não pode ver um irmão em Cristo mendigar o pão, então a gente não pode ver um justo fazer isso, porque somos um povo só, e nós temos missionários espalhados em nosso país e eu viajo e uma pergunta era se eu viajava para conhecer, eu viajo para conhecer esses campos e ver as necessidades e gente, tem gente passando muita dificuldade por aí, muitos missionários por aí, e eu sempre venho com isso na minha cabeça, igreja não dá ajudinha para missionário e missionário não pede ajudinha para igreja, é obrigação da igreja sustentar nossos missionários no campo missionário, é obrigação nossa fazer isso, aqueles que não podem ir, porque eles estão em lugares que a gente não pode ir, então a gente faz parte da missão quando a gente investe os recursos ao nosso senhor, é ao senhor, não é? Então, o campo missionário, a plantação de igreja precisa muito de recursos financeiros e graças a Deus a gente tem recursos financeiros, a gente tem gente inteligente, nossa igreja para ajudar, para fazer projetos, para ajudar essas pessoas que estão nos campos mais pobres aí, mas, acima de tudo, disposição no coração para retribuir ao nosso senhor tudo aquilo que ele fez por nós. Perfeito. Estão gostando? Dá vontade de avançar um pouco mais, não é? Mas eu vou fazer mais uma ou mais duas aqui, talvez no máximo três, para a gente encerrar, está certo? Não vai ter live assim não, não é? Não, a gente precisa, depois a gente não vai fazer, não vai fazer essa live depois, vou guardar essas perguntas e aí vocês podem até encaminhar outras. Pastor, quando o senhor estava participando de plantação de igreja, bateu alguma vez o desânimo? Se sim, o que o senhor fez? Ah, bateu. Eu chorei, ué. Eu me lembro que nessa última, então, foi muito difícil porque a igreja que a gente havia plantado, a segunda igreja, ela estava indo bem e nos... Eu recebi um bom salário já lá e quando meu coração começou a apertar e, como eu estou sentindo já nos últimos anos, desejo de sair e começar um novo trabalho, aí eu conversei com o Cássia, minha esposa, e ela disse assim, a gente está junto o tempo todo, vamos embora, já está organizado, vamos chamar um pastor, aí o pastor assumiu e a gente foi. E foi difícil porque, na época, a gente trabalhava num hospital, eu era segurança e ela era professora e a gente se conheceu lá, inclusive, e quando a gente saiu de lá, ela ficou desempregada e eu também. Então, ficamos os dois desempregados plantando uma igreja e eu olhava para o senhor e dizia assim, é castigo ou que negócio aí? Entendeu? E foi muito complicado porque teve um dia que a minha filha, meu filho, perdão, disse assim para mim, papai, eu queria comer um pão. Aí eu disse para ele assim, espera aí, que eu vou trazer. Eu não tinha esperança nenhuma que ia trazer pão para ele, mas queria deixar ele com esperança pelo menos para enganar o estômago, tomar uma água aí que vai enganando. E eu chegava perto da porta de pessoas conhecidas e a vergonha de pedir era imensa. Eu sabia que talvez se eu pedisse eu ia conseguir. Mas aí eu peguei o cartão do banco e eu disse assim, não tem nadinha lá, mas eu vou lá, senhor, faz um negócio aí. Mas eu fui dizendo para ele assim, olha, pai, se eu não conseguir nenhum pão para o meu filho hoje, eu vou deixar esse negócio de ser pastor e plantador e vou atrás de um emprego. Aí, quando eu botei lá, tinha um valor. Não estou dizendo que foi anjo que depositou, não, viu? Alguém, porque a gente recebia algumas ofertas de vez em quando, pouca, mas era. E eu saí tão contente, tão contente, passei na padaria, comprei até o que não devia, até requeijão. Eu olhei para o céu e disse assim, senhor, tá bom, eu vou segurar mais um pouquinho. Mas teve muitas coisas assim de desânimo. Um deles foi largar o seminário. Sem emprego, sem dinheiro, para pagar o seminário. Eu tinha dito para a exitéria que eu pagaria e eu fiquei desempregado. E aí eu fui falar para a congregação que a gente já começava quando tinha 12 pessoas. Irmão Alvina, uma senhorinha, já está viva até hoje. E eu disse assim, irmãos, eu vou abandonar o seminário porque eu não vou ter condição de pagar. Estou desempregado, casa também, a igreja não tem condição de me passar nada ainda. A irmã Alvina levantou a mão assim, ô pastor, deixe, não, eu vou pagar para o senhor. aí eu disse, mas come um Alvina, você não recebe só um, eu vou lhe dar dois reais por mês. Aí eu disse, é dois reais. É trezentos e pouco mensalidade, dois reais, senhor. Eu vou dar um jeito desse dois reais aí. Aí eu tinha mais um dinheirinho, juntou uns dez, aí eu fui numa loja, uma livraria evangélica que tinha lá em São Luís, comprei uns quadrinhos que tinham em Salmos e uns quadrinhos de alumínio, agastei uns dez reais de quadrinhos que eram vinte e cinco centavos. Aí eu fui para a praia para vender por um real. Aí ele multiplicou, vendi tudinho. Tinha dia que eu olhava algum colega numa mesa, eu virava assim para ele não me ver, de vergonha. Mas aqueles dois reais da irmã Alvina pagou meu seminário nos cinco anos que estudei. E aquilo sempre me animou. Então, Deus, a gente desanima. Tem hora que a gente diz assim, ô, não nasci para isso, procurem o outro. Mas ele, de vez em quando, aplica um biotônico fontura na gente. Já tomaram o biotônico fontura? Emulsão de Scott. E a gente dá mais uma caminhada. Lá em São Luís tinha a piula contra. Não sei se aqui teve. Lembrou de piula contra? Que a gente tomava para tudo. Dor de cabeça, dor de barriga, piolho, piula contra. Então, Deus dá para a gente esses remédios que fazem a gente dar mais uma caminhada e se manter firme. Deus é bom demais com a gente. Não é verdade? Ele anima o coração da gente quando a gente menos espera. Mas tudo isso com leite. Quando quebrava um pé, botava todo dia de manhã leite mugido da vaca. Queridos... Era tirador de leite, não é? Tirador de leite. Tomei muito. Como o braço é forte até agora. Para eliminar a verme. E tinha efeito. Tinha efeito. E pai misturava o biotônico futuro com a emoção de Scott. Eita coisa. Toma duas colheres aí de manhã. O negócio não era brincadeira, não. Mas olha só que homem saudável. Bicho robusto. Gente, eu vou encerrar com essas aqui. Essas perguntas aqui estão interligadas. Eu vou lê-las e com elas nós vamos encerrar. Vou convidar o reverendo Robson para orar. Cadê ele? Reverendo Robson? Está lá atrás. E aí a gente passa a palavra ao Orlando para ele dar instruções para a gente aqui. Pastor, qual os três maiores desafios para plantar uma igreja? E eu penso que está interligada porque ele diz assim a outra. Qual a maior dificuldade encontrada por um plantador de igreja? Então, os três maiores desafios e qual a dificuldade encontrada pelo plantador? Com essas a gente encerra. Eu penso que plantação de igreja sabe no exército quando tem uma guerra e existe aquele pelotão que vai à frente, que é o suicida lá que vão à frente. O primeiro que confronta plantação de igreja é exatamente isso. São os primeiros embates com Satanás no local onde você vai plantar quem sente primeiro ao plantador. Então, talvez, um dos grandes desafios da plantação de igreja é que você vai enfrentar o inferno de frente na plantação. São lugares onde o evangelho ainda não chegou. A gente vê muito isso nos quilombos, por exemplo, porque o quilombola mantém as religiões afro, as tradições. Para a gente começar um trabalho lá, é necessário você falar com o líder do quilombo, que geralmente é um pai de santo e tem que pedir a permissão para começar. a plantação de igreja geralmente é formada por homens que precisam ter coragem, muita coragem, para estar naqueles lugares, se defrontar com lutas espirituais muito grandes que vão afetar a casa, a família, porque Satanás sabe que se enfraqueceram o nosso lar, ele está enfraquecendo a gente. Eu estava conversando com o Fábio, que me perguntaram uma vez qual era a diferença entre um plantador e um revitalizador de igrejas. Eu disse que o plantador de igreja é um doido que não se preocupa muito com a saúde física dele, tem que carregar pedra, tijolo, ser construtor, ser pedreiro, pregador, aconselhador, evangelizador, então é um doido que não está muito preocupado com a saúde física. e o revitalizador de igreja é um outro doido que não está muito preocupado com a saúde mental dele, espiritual, porque vai sofrer. Então, tem essas dificuldades, essas lidas que a gente tem na plantação de igreja. É difícil por causa dos recursos financeiros, quando você não tem, os enfrentamentos com as questões espirituais são muito fortes. e lidar com o nosso próprio coração. Porque a gente, que é pastor, a gente tem uma síndrome, a síndrome do Messias, a gente acha que a gente é que salva, não é? Então, a gente prega, 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 ninguém se converte, a gente se desespera, eu não estou fazendo certo, e a gente se frustra no caminho. Então, na plantação de igreja, é muito fácil o plantador se frustrar com os resultados, porque ele espera e almeja algo e geralmente não acontece no tempo em que ele espera que aquilo aconteça. Como eu falei, nós temos um trabalho de plantação de igreja hoje em umas palafitas, há dois anos, semana passada, o primeiro adulto veio a Jesus, se converteu, depois de dois anos de pregação. Então, já era para a gente ter abandonado aquele lugar, não é? E outra coisa, e olha o que Deus faz conosco, porque faz quase dois anos que eu prego para o seu Antônio. Ele era um alcoólatra e há dois anos pregando para ele, tanto no culto quanto na casa dele. E ele vem se convertendo no dia que eu não estou. Como é que é isso? Entendeu? Não era para ser no dia que eu estava lá? Entendeu? Eu, o pastorzão do lugar, e aí, primeiro adulto para Jesus, pastor pregando, aquela coisa maravilhosa, não foi comigo. Foi para me quebrar no meio que Deus fez isso. Não é tu, meu filho. Sou eu. Então, assim, a nossa alegria e força é que quem faz é o Espírito Santo do Senhor, não é a gente. Então, só vão e façam. Exatamente. Uns plantos, os erros, exatamente isso. É o Espírito de Deus quem faz. Ele que dá vida. E a gente é só instrumento. Então, sejam instrumentos da mão do Senhor, os resultados ele vai dar. Glória a Deus. Reverendo Ropes, se aproxima. Vem pela lateral da esquerda por causa da... O menino está filmando aí, né? Ah, estão filmando, né? Estão filmando. Isso aqui é chique. E, aliás, mais uma vez, gostaria de parabenizar o nosso conselho missionário. O ambiente ficou muito bom, muito legal. Sim, maravilhoso. Já vou copiar a ideia que semana que vem tem conferência lá na igreja. Pode copiar. E também as pessoas, os irmãos, os ministérios que atenderam o nosso convite para estar conosco. Bom demais receber vocês. Vocês têm sido parceiros. E nós esperamos que desses encontros muitos frutos surjam a partir disso por obra e graça do Espírito Santo. De Deus. Então, vamos orar com o reverendo Ropes. E logo depois a gente devolve a palavra ao Orlando. E o Orlando nos dá orientações de como proceder no tempo que nós temos ainda para depois e irmos para o culto. Vamos colocar de pé, queridos? Oremos. Pai bendito, que momento gracioso, que momento glorioso podermos estar aqui juntos ouvindo o testemunho do nosso irmão compartilhado aqui o Deus conosco. Essas histórias, oh Pai, do que o Senhor fez na vida dele, no ministério dele, na família dele e que anima o nosso coração e também nos desperta, oh Deus, para as dificuldades, oh Deus, que tem dentro da plantação de igreja. Oh Deus bendito, que o Senhor tenha misericórdia da igreja do Senhor e nos desperte, oh Deus, para que nós possamos, oh Deus, orar mais, para que possamos, oh Deus, contribuir, para que possamos, oh Deus, participar mais, oh Pai, daquilo, oh Deus, que podemos fazer e muitas vezes negligenciamos. Pai querido, que o Senhor esteja, oh Deus, continuando a abençoar a vida do teu servo, reverendo Gilvan, da sua família, o seu ministério, oh Deus, que o Senhor chamou, oh Deus, e tem sustentado, oh Deus, dentro desses anos, oh Pai, nessa caminhada, que o Senhor continue, oh Deus, derramando graça, misericórdia, sabedoria sobre a vida do teu servo e da sua família. E a todos nós, oh Pai, que estamos aqui, que o Senhor continue, oh Deus, agindo em nós, falando aos nossos corações no decorrer desta programação, não somente no dia de hoje, como também amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.